Olá, tudo bem? Aqui é a Jona Dark e eu vim aqui para te convidar para você conhecer a minha nova técnica que eu desenvolvi, que é o Acrílico Revolution. E eu vou te dar cinco motivos para você não deixar de fazer esse curso. Gente, o primeiro motivo para você não deixar de comprar esse curso, eu vou falar sobre investimento, tá? O que é investimento? Que quando você faz uma técnica que precisa comprar bastante equipamento, né? Cabine, motor, um monte de gel, né? Porque tem técnicas que você tem que ter vários tipos de gel. Essa técnica não, essa técnica você não precisa usar cabine, você não precisa usar motor. Logicamente que o motor é opcional nessa técnica, que não é o caso da cabine, você não vai precisar usar cabine, né? Você usa poucos materiais, poucos produtos e também economiza no seu tempo. O segundo motivo que é super importante é o tempo, né? Falando em tempo, gente, olha só, esse negócio de fazer unha, que tem que ficar uma hora e meia, duas horas fazendo unha, essa técnica, olha, sem brincadeira, eu consigo fazer em 40, 50 minutos e tempo é dinheiro, né, gente? E é uma técnica muito prática. E o terceiro motivo, gente, ó, não tem como deixar de ter, que é a praticidade. Quem é que não quer fazer uma unha prática, não é mesmo? Por exemplo, até a minha cliente, quando eu tô fazendo essa técnica nova, que é a Acrílico Revolution, ela fala assim pra mim, Joana, não vai botar a mão na cabine. Eu falei, não, ela, já acabou? Eu falei, já acabou. Não tem pó, aquele monte de pó voando pra lá e pra cá? Não. Não tem barulho do aspirador de pó? Não. Não precisa de aspirador de pó, Joana? Não precisa, gente. Essa unha é muito prática. Você, ó, elimina a pó da sua mesa, porque não precisa lixar por cima. A cliente fica super contente de não precisar botar a mão na cabine toda hora, porque a gente fica aquele negócio, né? Bota a mão na cabine, né, 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 30 segundos, 40 segundos, não tem isso, gente? É assim, é muito prático, né? E fica muito mais bonita, né? E o quarto motivo, a gente não tem como deixar de falar sobre a estética, né? O que adianta você fazer uma unha de outras técnicas, que você, às vezes, não tem coordenação motora, tem que ficar lixando pra cá, lixando pra lá, pra ficar tudo igualzinho. Essa unha, ela é tão prática, tão rápida de fazer, que ela fica tão perfeita. A estética dela fica, assim, realista. Fica uma unha natural. Ninguém nem percebe que é uma unha de acrílico, né? Então, é muito linda. Fica uma unha muito perfeita. As minhas clientes estão amando. Até na hora de você fazer uma esmaltação, fica perfeita. Gente, é muito legal a estética dessa unha. E você pode usar no acrílico Revolution a cor que você quiser. Por exemplo, você pode usar um acrílico clear, rosa, nude. É muito legal a estética dessa unha. Fica linda. E você pode fazer também o formato que você quiser, tá? E é muito rápido. E o quinto motivo, não tem como deixar de falar do quinto motivo. Porque esse negócio de fazer a unha, você... A cliente bota a mão na cabine... Gente, tem algumas clientes que vêm fazer a unha comigo, que fez na concorrência, que elas ficam assim... Ai, será que vai doer? Será que vai queimar? Gente, é uma unha que a cliente não sente nada. Fica incrível. Então, sobre sensibilidade, ó, não sente nada. Como se nem tivesse fazendo a unha. Fica tão perfeita, tão incrível. Então, esse é o quinto motivo. Então, gente, não deixe de fazer esse curso. Porque você vai arrebentar. Você vai ser uma profissional diferenciada da onde você mora. Como aqui, já em Cabo Frio, onde eu moro, tá todo mundo vindo fazer essa unha comigo. Porque, principalmente pra cliente que tem muita sensibilidade nas unhas. Então, elas estão amando. Porque elas sempre perguntam pra amiga assim... Ai, mas eu não sei se eu vou querer fazer essas unhas, porque queima muito. E a cliente fala... Essa daqui, não. Essa não queima. Fica perfeita. Olha que bacana. Então, inscreva-se agora aqui no link abaixo. E eu te vejo lá no curso pra todas nós fazerem muito sucesso. Beijos, te vejo lá, hein?